Opa, boa noite, é Marcelo, 3 horas, vai começar a mexer com o peixe às 5, e você acha que às 5 você não dá queixo? Sim, não é Marcelo? Aqui em América é 10 minutos. Não, eles vão vir umas 6, 7. Eu liguei para a Mayara, agora eu conversei com ela. Está tudo bem? Está linda, né? A Natália vai comprar seus remédios, né? O negócio da urina, né? Beleza. E ela já marcou seus exames para amanhã, tá? Isso. Melão? Compre o rei. O rei? O rei, né? O rei. O rei, rei. Não, está escrito lá, melão, rei. Reis. Reis. São reis. Nem reis, nem reis. É reis. Compre o melão ou não compre o melão? Rei, reis. Rei, reis. E o velho? Está onde? Dá uma olhada do jeito que está. Está onde? Ali? Está parecendo um caramuzio, tudo embrulhado na lã. Dá uma olhada. É mesmo?